Meu nome é Felipe Costa, eu treino jiu-jitsu sem parar desde 1991, eu comecei com 12 anos, ainda criança. Em 2003, um ano depois de eu pegar minha faixa preta, eu disputei o campeonato mundial e venci. E a partir de então eu vi a possibilidade de viver do jiu-jitsu, dando aula e competindo. Aqui é a Academia Brazilian Black Belt, fica em Ipanema, na Rua Visconde, Pirajá. A gente oferece aqui atividades de artes marciais, tendo como foco principal o jiu-jitsu brasileiro. E entre as outras atividades, o boxe e o Muay Thai. O pessoal entra no jiu-jitsu e nessas outras lutas, porque é uma forma de aprender uma defesa pessoal, se manter treinado no sentido de aptidões físicas e também no sentido mental, porque a prática da arte marcial te desafia muito nessa parte e te possibilita uma melhora que você sente não só dentro do tatame, como nas coisas do dia a dia. Então é uma maneira de você socializar, aprender uma defesa pessoal e fazer uma atividade física dentro de uma só modalidade que a gente oferece aqui na academia. A graduação acontece uma ou duas vezes no ano, a gente tem o costume de fazer na metade do ano e mais para o final. E nesse período a gente avalia os alunos que estão treinando e mantendo uma frequência e que a gente note que houve uma evolução e que a gente possa escolher essas pessoas para serem graduadas. Algumas pessoas recebem grau na faixa, cada faixa tem quatro graus, que significa que quando você atinge esses quatro graus, a próxima você muda de cor, você avança uma faixa e seguindo uma ordem, respeitando a ordem dessas faixas até possivelmente receber a faixa preta, que seria a graduação máxima. A minha maior motivação para continuar treinando, mesmo depois de muitas conquistas, é justamente poder passar adiante as conclusões que eu pude tirar, técnicas, experiências de vida e emocionais também. passar o jiu-jitsu que eu aprendi para que, da mesma maneira que o jiu-jitsu contribuiu para a minha vida, ele possa contribuir para a evolução da vida dos alunos. Essa é a minha motivação maior.